Que dia lindo! E o sol nasceu dando um grande espetáculo no azul do céu para fazer desse seu dia o mais iluminado, o mais radiante e o mais feliz. Abra a janela do seu coração e sinta o esplendor da vida. Receba o carinho de todos aqueles que te cercam, em particular o meu, que torço pela sua felicidade. Tenha sempre muito otimismo pela vida, pois nós sabemos que ela é cheia de surpresas, dificuldades e desafios. Eu tenho certeza que você é capaz de passar por todos eles com muita dignidade. A cada dia, anote com justiça cada momento de felicidade que você certamente terá. Descubre em cada instante da sua vida a grande importância que a sua existência tem para todos os que vivem à sua volta. E insista sempre em ser feliz. Você pode contar comigo, para o que der e vier, pois eu sempre estarei do seu lado, vendo você renascer cada vez mais forte.